Fala galera do canal, beleza? Aliados Gamers novamente com vocês E galera, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre os Games with Gold do mês de junho de 2020 Os jogos oficiais que serão dados pela Microsoft Os brindes deste mês Aliados, como assim brindes? Caras, é o seguinte Eu tenho uma opinião pra dar nesse vídeo Peço a vocês que assistam esse conteúdo até o final Que ouça tudo que eu tenho a dizer dentro de um contexto E depois que terminar de ouvir o vídeo Aí você pode manifestar a sua opinião É um favor inclusive que você faz ao canal Deixando respeitosamente se você concorda, discorda de mim E o que você pensa a respeito do que eu vou falar nesse vídeo Que além de apresentar os jogos pra vocês Galera, eu quero manifestar a minha opinião Sobre os Games with Gold que tem vindo aí Muita gente tem reclamado E nós vamos falar um pouquinho sobre isso nesse vídeo também Antes disso galera, muita gente fica nervosinho Quando eu falo que é brinde Eu sugiro que vocês assistam este vídeo Eu vou deixar no cardzinho Ou aí na descrição Enfim Games with Gold de junho História Que foi exatamente no mês de junho Que foi anunciado os Games with Gold E eu explico aqui o porquê que os Games with Gold são brindes Prestem atenção Games with Gold são brindes da assinatura Aceite você ou não Isso é um fato Quem conhece a história dos Games with Gold Quem conhece a história do Xbox Live Lá atrás sabe muito bem do que eu estou dizendo Muita gente está chegando agora Pega o bonde andando Vai nas ideias dos outros canais por aí Que fica falando que não é brinde coisa nenhuma Que faz parte da assinatura Faz parte da assinatura sim Mas é uma promoção que a Microsoft resolveu fazer Eu explico tudo nesse vídeo aí Beleza? Então vamos ao que interessa Antes de eu dar a minha opinião Sobre os meses que a galera está reclamando Para caramba dos Games with Gold Eu vou falar algumas coisinhas para vocês aí Principalmente você que é caixista aí Que gosta do Xbox Vem comigo Que eu vou dar a minha opinião Eu acho que é importante Para a comunidade do Xbox aí Beleza? Bom galera Aí estão os Games with Gold Do mês de junho de 2020 Caras Nós temos o Shantai Pirate's Curse Uma coisa assim o nome É um jogo Caras Bem interessante Para quem gosta do gênero É mais focado em Retro Gamer Que é um jogo de plataforma E tal Certo? Um jogo bem interessante Né? Quem curte o gênero Mano Nossa Vai gostar muito do jogo Ele não é muito fácil não Tá galera? Mas é divertido Para quem gosta do gênero Não é um super jogo Não é o grande jogo do momento Não é um grande AAA No Xbox One Mas é um jogo Digamos Aceitável No serviço Na minha modesta opinião O segundo jogo É o Coffee Talk Não é o meu gênero De jogo favorito Parece ser um simulador De conversa De diálogo Né? Nunca joguei Não sei nem do que se trata Exatamente Tudo que eu vi Foi o trailer aí Do Major Nelson Sobre ele E não me despertou Interesse a princípio Mas eu sempre sigo Aquela filosofia De Vamos conhecer Antes de questionar Ok? Então procurem conhecer o jogo Se você não gostar Achar ruim Você vai ter toda a propriedade Para falar Mano Você está ganhando O jogo de graça Não baixa quem não quer Não experimenta quem não quer Fala mal Sem saber se o jogo é bom Quem quer Entenderam? E aí nós temos o Destroy All Humans Do primeiro Xbox Esse jogo eu cheguei Comprá-lo Eu comprei ele Tá galera? Numa promoção aí e tal E caras Se eu cheguei a comprar o jogo Né? Por que eu acharia ruim Ele estar de graça? Né? Se eu achei que ele foi bom O bastante Para eu comprá-lo Por que eu acharia ruim De ele vir de graça Nos Games with Goat? É óbvio que Destroy All Humans É um bom jogo Ele é um jogo galera Mundo aberto Né? Estilo Vamos dizer um GTA Entre aspas Cheio de piadas Extremamente engraçadas Mesmo eu que não manjo De inglês Percebi Mano Muito Muita coisa de humor Nesse jogo E é um jogo bem divertido Ele tá meio datado Porque é muito antigo E tal Inclusive se eu não me engano Vai sair o remaster dele O remake dele Que eu tô ansioso Inclusive Pra conhecer Né? Esperava que a produtora Me enviasse Seria bacana Né? Porque é caro Né galera? Tá caro E nós não estamos cheios Da grana não Mano Não estamos não O YouTube não dá Não dá muita grana não Mas enfim Destroy All Humans É um jogo interessante Tá? Eu acho que Na minha modesta opinião O melhor jogo aqui Dos quatro E tem o Cinemora Que é um jogo bem difícil De tiro Tá? De navinha Eu particularmente Acho jogos de navinha Incríveis Não o Cinemora Por causa da dificuldade Tá galera? A dificuldade dele É meio exagerada Mas é um bom jogo Tá? Então quem gosta De jogos de navinha Aqueles caras mais Hardcore Vão curtir Tá? Com certeza Beleza? Bom Essa é a parte Onde eu falo Quais são os jogos E dou a minha opinião Jogo a jogo Agora eu quero conversar Um pouquinho Com a comunidade Que tá me ouvindo Que vai ficar Até o final do vídeo Sobre O quão Supostamente ruim Estão sendo Os jogos dados Nos games with gold Galera o que acontece É o seguinte Eu vejo muita gente Questionando Que os games with gold Deveriam sair Deixar de existir E que a gente Apenas pagasse O game pass Né? E parasse de ganhar Os jogos E que o dinheiro Investido nos games With gold Fossem É... Fosse revertido Para o Xbox Game pass Caras Eu não concordo Com isso Tá? A ideia de ter mais Investimento no Xbox Game pass É uma ideia fantástica Porém Eu acho que Você tirar os games With gold Você tira a oportunidade De quem tem O Xbox 360 E não tem O Xbox One Se nós tivéssemos O Xbox game pass No 360 Ok Mas como a gente sabe O Xbox 360 Não apresenta Jogos Grat... É... Jogos Do Xbox game pass Não apresenta O catálogo game pass Lá Né? O Xbox 360 Não tem Se tivesse Todos os jogos 360 Que tivesse no game pass Você pudesse jogar lá No game pass No Xbox 360 Ok Eu entenderia perfeitamente Tirar os games With gold Porque aí você investiria Ainda mais Na biblioteca 360 Por exemplo Do Xbox game pass Porém galera Como não tem isso Quando a gente diz assim Ah Por que que não cancela Os games with gold A gente tá sendo egoísta Porque a gente só tá pensando Na gente que tem o Xbox One A gente que tem o Xbox One Cara A gente é feliz A gente tem o Xbox game pass Joga o jogo que quiser Lançamento Saiu agora o Minecraft Raft Dungeons Aí lançamento Todo mundo vai jogar Né? Mas quem tem o 360 Não vai ganhar nada Se nós não tivermos Os games with gold Então eu sou a favor De continuar os games with gold E tem mais um detalhe Os games with gold São É o único Programa Que dá Gratuitamente Pelo menos Dois jogos Definitivamente Pra você Ou seja Os dois jogos Dados aqui no Xbox 360 São seus Por tempo indeterminado Você não precisa ter Assinatura pra jogá-lo Enquanto os dois do One São apenas Emprestados A você Como é lá no Playstation 4 E tudo mais Então eu acho que Os games with gold Vale muito a pena Justamente porque Você ganha jogos Que serão seus aí Pra quando você quiser jogar Definitivamente Entenderam? Então é mais um motivo Pelo qual eu acho Que o games with gold Ainda é um serviço essencial Um outro ponto Que eu quero colocar Pra vocês Galera Se fizer o cálculo anual Inclusive eu tenho vídeo Falando sobre isso Se fizer um cálculo anual De quanto você gasta Nos games with gold E o retorno Que você tem em jogos Que você vai gostar No serviço Porque assim Claro você ganha 4 jogos todo mês Nem todos os meses Você gosta dos jogos Que são dados Mas existem ali 2, 3, 4 meses Que te agradam E nesses 4 meses Que te agradaram Mesmo você procurando Uma promoção Você não acha os jogos Que vieram Que são excelentes Que você gostou muito Você não acha eles Abaixo do valor Da sua assinatura Então acaba compensando Sim na minha opinião Na minha modesta opinião Principalmente se você assinar O Game Pass Ultimate Que o mês que não vier Um jogo bom Nos games with gold Você tem jogo Para jogar no Xbox Game Pass Ultimate Beleza? Esse é o primeiro ponto Que eu queria levantar Nesse vídeo O segundo ponto Caras Que eu queria levantar Para vocês aqui Comentar com vocês Aqui É o seguinte Eu vejo muito sonista Cara que nunca Jogou na plataforma Xbox Ou que tem um Xbox Só por ter Aliás Eu não sei nem Para que o cara Tem um Xbox Ele não joga no Xbox Eu tenho um Playstation 3 Mas eu jogo No meu Playstation 3 Entenderam? E assim Cara Tudo bem você ter sua preferência Você gosta de Playstation Cara vai jogar Vai se divertir no Playstation O problema é que eu vejo Muitos palpitando Dando palpites Porque agora vai entrar O COD aí O Call of Duty Na Plus E eu vejo o nego Se vangloriando Com isso Mas é engraçado Né caras Não era um sonista fanático Que falava esses dias Que serviço vai matar A plataforma Né? Vai matar o mundo dos games Que serviço Está acabando com a indústria Por que você está feliz Com serviço Como a Playstation Plus? Porque vocês vangloriam Né? A Playstation Now Que nem no Brasil tem Mas vocês falam É lá A Now é melhor Do que o Game Pass Cara Na real Vocês não jogam videogame Isso que é um fato Tá? Porque quem joga videogame Não tem tempo Para ficar falando mal Da plataforma alheia Não tem tempo Para ficar cuidando Da vida dos outros Vai jogar Vai se divertir E para de ser hipócrita Porque isso é hipocrisia E o pior Ok Você pode comparar Jogo a jogo Games It Go De Playstation Plus Você pode comparar O que você não pode falar É que O serviço da Plus Está bom E os outros serviços Do Playstation Está bom Quando você diz Que o serviço é ruim Você diz que Game Pass Não vale nada Né? Diz que Serviços matam a indústria Então isso é hipocrisia Caras Eu acho que está na hora Da gente começar a pensar Em jogar videogame Beleza? Essa é a minha opinião Se você concorda Discorde Me deixe nos comentários Eu vou ficando por aqui Um grande abraço A todos vocês Valeu E falou E falou